Apenas 3,8% dos recursos brutos da União são repassados à saúde. Com o nível de repasse baixo, os setores hospitalares vêm enfrentando problemas na administração de financiamentos. O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde catarinense, deputado José Milton Schaeffer, defende a criação de uma lei de iniciativa popular para que haja um aumento no percentual. O objetivo é garantir mais recursos para a saúde. Nós observamos que a saúde tem hoje uma gestão boa, mas o financiamento, o pagamento pelos serviços feitos pelo sistema SUS está impedindo os hospitais de trabalharem, também a classe médica, enfermeira e os profissionais. O deputado explica ainda os benefícios que o sistema hospitalar irá ganhar com o reajuste de 3,8% para 10%, por meio da lei da iniciativa popular. Esses 10% significam mais 40 bilhões por ano, além do que nós já temos hoje. Isso é suficiente para construir novos hospitais, melhorar a situação dos atuais, que eu repito, a maioria estão em fase de falência, não só em Santa Catarina, mas no país inteiro, estamos prestes a um grande caos, se não mudarmos essa realidade, bem como remunerar adequadamente o médico, a enfermeira, os serviços. E com isso, principalmente as pessoas mais humildes, terão um atendimento de qualidade. Na região, o movimento nomeado Saúde Mais 10, realiza a coleta de assinaturas. Os formulários estão disponíveis no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, na Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaruna e postos de saúde da região.